E mais uma vez eu quero aqui estar tributando toda a honra, toda a glória e todo o louvor a esse nosso Deus que tudo nos permite quando nós estamos no caminho que Ele designou para nós. Então tudo é possível aquele que crie, assim diz a palavra de Deus. E eu estou aqui porque eu quero fazer o terceiro e-book do meu terceiro livro que se chama A Mulher Cristã da Atualidade. Que foi um livro que eu escrevi no intuito de combater alguns princípios que a sociedade impôs às mulheres e que de uma maneira bem sutil veio quebrando os princípios bíblicos determinados por Deus para todas nós. Para que nós pudéssemos colher os frutos da obediência em Deus. Então eu queria que você prestasse bastante atenção nesses autos, nesses capítulos e que você pudesse pedir ao Espírito Santo de Deus que Ele estivesse junto de você e tratasse naquilo que você precisa ser tratada. Amém? Eu quero fazer uma oração com você. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez para tributar toda a honra, toda a glória e todo o louvor a Teu santo nome. Pai, nesse momento nós queremos, ó Deus, ofertar a Ti o nosso coração, a nossa mente. Queremos, Senhor, que o Senhor possa entrar no mais profundo da nossa alma, no mais profundo do nosso ser e venha, Senhor, de maneira verdadeira quebrar esses princípios que a sociedade enraizou em nós. Esses princípios que vêm trazendo, Senhor, tantas coisas ruins sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias. Esses princípios, Senhor, que foram passados de pai para filho, de mãe para filha e esses princípios, Senhor, que estão em desacordo com os princípios da Tua Palavra. Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha nos convencer do pecado, da justiça e do juízo de maneira, Senhor, que nós possamos decidir a partir do momento que o Espírito Santo tocar, Senhor, naquilo que é necessário ser quebrado em nós. Que nós possamos, Senhor, decidir fazer o que é certo, fazer aquilo que a Tua Palavra ordena. Pai, prepara o nosso coração, prepara os nossos ouvidos, prepara a nossa mente e faça, Senhor, com que nós possamos receber a instrução que vem do céu. É o que nós te pedimos hoje, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá? Capítulo 1. Evolução Feminina. Porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas, mulheres néscias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 6 a 7. Observações. Néscia quer dizer sem conhecimento. Com concupiscências quer dizer desejo desenfreado pelo pecado através das três áreas do ser humano. Carne, corpo físico, olhos, alma, soberba da vida, espírito. As mulheres antigamente eram muito diferentes das mulheres de hoje. Uma mulher não poderia trabalhar fora, já que seu papel estava fortemente enraizado no lar, cuidando do marido e dos filhos. Uma mulher não poderia frequentar a escola porque era do universo totalmente masculinizado e naqueles tempos era inadmissível o contato de uma mulher com outros homens. Uma mulher não se envolvia na política pelo mesmo motivo que ela não poderia estudar, porque se tratava de um ambiente totalmente masculino, onde as mulheres não teriam capacidade para frear certas atitudes que os homens tinham quando discutiam tais assuntos. Porém, temos que admitir, a mulher era muito mais admirada e respeitava que os tempos de hoje. Lembro-me que antigamente, quando minha avó ainda estava nessa terra, ela me contava como os homens eram galantes e respeitadores. Um homem só poderia pegar na sua mão se falasse sobre a coste com seu pai. Algumas intimidades, como beijo no rosto ou até beijo na boca, era extremamente escondido. Só se a data do noivado tivesse marcado. Sexo? Ai, da moça que se dava antes do casamento. Coitada. Poderia correr o risco de ficar para titia, pegar uma barriga e nunca mais ter a chance de se casar. Ficar mal falada na cidade ou até mesmo ter que se mudar de tão severa que era a sociedade naquele tempo. Hoje, os tempos são outros. A grande maioria das mulheres já trabalha fora de casa. Quase todas possuem empregadas domésticas que cuidam das suas casas e das suas coisas enquanto ela está fora, trabalhando. Muitas possuem títulos de doutorados, pós-doutorados, mestres. A mulher da atualidade é antenada, estudada, completa. Temos na atualidade uma gama muito grande de mulheres líderes na política, na economia e nas empresas públicas e privadas. Mulheres dominando mercados que até ontem eram no universo masculino. Eu mesma já vi mulher dirigindo caminhões com carga perigosa, mulheres nas construções civis, pilotando aviões, comandando navios e outras funções que até bem pouco tempo atrás eram exercidas somente por homens. Porém, podemos observar que apesar do avanço feminino, houve também certo desrespeito da própria sociedade no que se refere à mulher de um modo geral. Já ouviu como é a maioria das letras do cancionário brasileiro? A mulher é tida como cachorra, periguete, safada, bandida e outros adjetivos pejorativos. Os homens se referem às mulheres como objeto descartável. Saem numa noite, consomem o prazer que elas lhe proporcionam e no outro dia, mal sabem sequer, dizer o nome daquela que esteve a noite inteira com eles. Ir a uma balada, pegar alguém e ir para um motel é coisa normal hoje em dia. Ninguém mais liga para certos tipos de valores. As próprias mães estão incentivando as filhas a aproveitarem sua juventude e se divertirem, porque quando se casarem, a vida acabou. Meu Deus, que retrocesso. Como tudo isso começou? Como a vida daquelas que eram deusas na sociedade antiga viraram objeto de consumo na atualidade? Vamos começar com a maldosa raiz, por onde tudo isso começou. Feminismo no início do século XX. O feminismo é um movimento social filosófico e político que visa a igualdade entre os sexos, no que diz respeito aos direitos de um modo geral. Direitos de contrato, direitos de propriedade, direitos ao voto, salários iguais para homens e mulheres que exercem a mesma função, direito a estudar artes, medicina e outras ciências. O feminismo surgiu durante a revolução francesa e ganhou força ao longo dos anos, principalmente nos Estados Unidos. A própria definição do feminismo é uma afronta a Deus. Desde que o início do mundo, desde a criação do homem e da mulher, Deus criou diferenças entre os dois sexos, mas deixou bem nítido que juntos eles seriam completos. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus, Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1, versículo 26 e 27 E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Gênesis 2, versículo 15 Vemos que o papel do homem feito por Deus era de dominar a terra, toda a terra, e que o homem, não a mulher, tem a sua imagem semelhante à de Deus. O Senhor é soberano, é rei, é o líder, é dono de todo o universo. E o homem, por ser semelhante, detém a missão que foi dada por Deus, de dominar tudo aquilo que o Senhor criou antes dele. Os animais, as plantas e tudo o que o Senhor deixou aqui, seriam de responsabilidade do homem por manter tudo em ordem. Quando o Senhor designou tal missão, podemos perceber, através de todo o texto bíblico, que a mulher ainda não tinha sido formada, e Deus ainda nem tinha tido a ideia de fazê-la. Portanto, como poderíamos atribuir papéis iguais, missões idênticas a dois seres que foram feitos em ocasiões diferentes? Vemos que o homem foi feito para liderar, mas e a mulher? Qual seria o papel da mulher que Deus fez? E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Gênesis capítulo 2, versículo 18 Então, o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e quando este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Então, disse o homem, esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Gênesis capítulo 2, versículo 21 ao 23 Observamos através dos versículos acima, que a mulher foi feita para ser companheira do homem, e sua ajudadora idônea. Nossa missão está totalmente atrelada à missão do homem. Deus disse que não era bom o homem ficar só, por isso fez a mulher, mas não a fez boneco de barro, e sim da parte flexível, do osso de Adão, para que ele nunca se esquecesse que ela é parte dele. O intuito de Deus era criar dois seres em um só, aonde um complementasse o outro com as suas diferenças e singularidades. Outra curiosidade é que Deus não dá nome à mulher. Quem o faz é Adão. Isso mostra que Deus, mais uma vez, coloca o homem como autoridade sobre a mulher, não interferindo na soberania que ele mesmo deu a Adão. Quando o homem declara que a mulher faz parte dele, isso demonstra a satisfação que Adão teve ao encontrar uma parceira com quem pudesse compartilhar a vida. Ele ficou feliz e se sentiu completo. A mulher e o homem são diferentes desde a criação. O homem, por ser parte da terra, tem a natureza dura, é racional, busca a liderança e domina. A mulher, por ser feita do osso, é mais flexível, age com o coração. Ao invés de bater de frente, usa sua delicadeza e mansidão para ultrapassar os obstáculos que lhe são expostos. Essas são as características que Deus colocou em cada um, no homem e na mulher. Mas o feminismo queria igualar os sexos, buscava convencer a sociedade de que homens e mulheres são iguais, querendo fazer com que a sociedade aceitasse que ambos agissem da mesma forma. Aos olhos da Bíblia, isso tem um nome. Insubmissão, que é também advertido severamente àqueles que a praticam. Todos devem se sujeitar às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade que está sendo colocada, está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmos. Isso está escrito em Romanos capítulo 13, versículo 1 e 12. A rebeldia, segundo a Bíblia, é um pecado que traz condenação para aqueles que a praticam. Se rebelar não é discordar com algo, mas sim resistir com violência sobre algo que lhe é imposto. Podemos não concordar com várias coisas, isso não é pecado. Mas se nos acrompamos com outras pessoas, adotamos medidas para impor nossa inquietude e enfrentamos uma autoridade que está acima de nós, isso sim é pecado. A Bíblia diz que devemos nos sujeitar às autoridades porque foi o próprio Deus quem as estabeleceu. Se eu me amotino com outros que pensam igualmente a mim e organizo um movimento para tentar enfrentar, exigir que tal autoridade ceda a minha vontade, isso é rebelião, insubnição, isso é pecado. Esse movimento poderia muito bem ter sido diferente, sem rebelião, da maneira de Deus, porém se observarmos as características de personalidade das mulheres envolvidas pelo feminismo, iremos encontrar pessoas amarguradas consigo mesmas, infelizes, que não encontraram a realização pessoal por serem mulheres que estavam desesperadas buscando algo que as fizesse sentir valorizadas e pensaram que, assumindo os papéis que até então eram expressamente masculinos, isso poderia trazer a elas felicidade, realização pessoal e a visão que elas teriam delas mesmas mudaria. A ideia de se parecer com o homem era mais uma cobiça do que um movimento que viria a melhorar a vida de toda a sociedade. Cada um, porém, é tentado pelo seu mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Esse péssimo desejo das mulheres do início do século XX veio a contaminar outras mulheres de gerações diferentes e isso tem sido a morte da nossa sociedade atual. Elas começaram a lutar para obter o direito de ter propriedades em seus nomes, a terem direito a voto, a sexualidade, contra casamentos arranjados e sobre os salários. Elas também queriam lutar pelo direito da mulher poder recusar-se do seu marido, como forma de prevenir gravidez indesejada. Também lutavam para que houvesse uma lei que protegesse a mulher do estupro de seu próprio marido. Dentro desse contexto, vemos que as mulheres que lutavam por tais coisas estavam em desacordo com o princípio bíblico que diz A mulher não tem autoridade sobre seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 4 e 5 Vemos que ao se recusarem a seus maridos para não ficarem grávidas, as mulheres que iniciaram essa luta estavam em desacordo com a palavra de Deus, que é explicitamente contra a recusa sexual entre marido e esposa, pois a Bíblia nos adverte que Satanás pode vir a tentar o casal neste aspecto, com o pecado da Dutéria, por exemplo. As mulheres naquela época estavam começando a se preocupar com a carreira, estudos, e isso não seria possível se tivessem filhos pequenos. Por isso citavam a gravidez como sendo indesejada. Por isso poderia atrapalhar os planos de carreira que elas tanto almejavam. Na realidade, essas mulheres que começaram a disseminar a ideia do feminismo eram pessoas que estavam em crise com suas próprias identidades. Não gostavam daquilo que eram e achavam que a vida dos homens era mais cheia de liberdades, porque eles, sim, tomavam as decisões, podiam fazer o que queriam, enquanto a mulher precisava se submeter sempre a uma figura masculina, pai ou marido. Já pararam para pensar que a raiz de todos os males está sempre no pecado? Essas mulheres cobiçavam o lugar dos homens e isso trouxe a ruína de nossa sociedade atual. Fixem essa frase e meditem sobre ela. Todas as vezes que o ser humano se rebela e tenta caminhar longe das leis que o Senhor determinou para a sua vida, algo de muito ruim sempre acontece. Foi assim em São Domingo Morra, nos tempos de Noé e é assim até hoje. Nós vivemos no caos porque pessoas anteriores a nós espalharam ideias contrárias à palavra de Deus e, como consequência, o pecado se instaurou no coração da sociedade, levando à morte, à ruína e à miséria espiritual. Não era plano de Deus que o homem caminhasse sozinho, mas por causa do pecado de Adão, Deus precisou expulsá-lo para fora do jardim do Éden, porque o pecado nos afasta do Senhor. Porém, nem mesmo assim, Deus deixou Adão sozinho, porque o homem, quando está afastado de Deus, ele mesmo se autodestrói. No decorrer dos anos 60 até o fim dos anos 80, as mulheres continuaram a lutar pelos mesmos direitos, principalmente no que diz respeito à desigualdade entre homens e mulheres, salários e direitos políticos. Em 1963, foi escrito um livro, Mística Feminina, autora Beth Fryden, que levava à teoria de que as mulheres seriam vítimas de um sistema falso de crenças que exigiam que elas encontrassem suas identidades e significado em suas vidas através de seus maridos e filhos. Esse sistema, de acordo com a autora, fazia com que a mulher perdesse toda sua identidade perante a família. Ela também acusa o sistema econômico pós-guerra de inventar ferramentas que tornavam a vida das donas de casas mais fáceis como uma maneira de desvalorizar o trabalho feminino. Aqui eu vou abrir um parênteses. Ela fazia uma denúncia, tipo assim, Porque as primeiras invenções sempre vêm do exército, do pessoal da engenharia do exército, que são os melhores engenheiros que existem no mundo. O campo de engenharia do exército é muito à frente do seu tempo. E eles inventavam, vamos supor, o aspirador de pó, a máquina de lavar, a máquina de lavar e secar as louças. E ela falava que essas invenções não eram para melhorar a vida da mulher, e sim para desvalorizar o trabalho dela. É como se os homens estivessem falando, Olha, é tão fácil o que você faz, que a gente inventou uma máquina para fazer. Para você ver, tamanho absurdo, uma mente totalmente distorcida, uma mulher totalmente problemática que escreveu esse livro, né? Então vamos voltar para o texto. Vejam mais uma vez a cubiça dominando o coração humano. O que essa autora fez, além de desejar ser o que não foi feita para ser, ela estava literalmente se rebelando contra as leis de Deus. Olha o perigo do feminismo. A raiz desse pensamento filosófico é totalmente maligna e contrária à palavra do Senhor. Deus não é machista, pelo contrário, Deus sempre busca proteger as mulheres como vaso mais fraco. Exige que o homem a ama como Cristo amou a igreja e sempre está nos colocando em lugar de honra. Não fomos feitas para suportar toda a carga que carregamos, mas a cubiça das mulheres que não tinham Jesus no coração fez com que a sociedade feminina comprasse a ideia que seriam felizes se o mundo aceitasse que homens e mulheres são iguais. Beth Fryden reuniu-se em 1964 com pouco mais de 20 mulheres num quarto de hotel e começou a contaminar as mentes delas com as novas ideias. Quatro anos depois foi organizada uma manifestação na cidade de Nova York e lá estavam mais de 22 mil mulheres reivindicando seus direitos e lutando por mudanças. Dentro de poucos anos, a ideia do feminismo atingiu o globo terrestre e nossas mulheres nunca mais foram as mesmas. Feminismo na atualidade As mulheres tanto lutaram que conseguiram. Temos todos os direitos que tanto reivindicaram no passado e muitas ainda lutam por tantos outros, como aborto, por exemplo, que para as feministas não é crime, mas um direito. As feministas defendem que o feto é uma extensão do corpo delas por isso, uma lei que não permita que interrompam a gravidez é um absurdo. As mulheres que defendem o feminismo tratam o feto como um pedaço de unha podendo ser descartado quando elas bem entendem. A que ponto a raiz maligna do feminismo chegou aos corações das mulheres? Hoje podemos possuir qualquer propriedade em nosso nome sem termos a obrigação de estarmos casadas com um homem e este ter a escritura lavrada em seu nome. Podemos votar, exercer cargos políticos e sermos presidentes de nações. Homens e mulheres ocupam as mesmas vagas nas instituições públicas e privadas. A mulher pode escolher se quer se casar, constituir família ou viver para o resto da vida se dedicando à carreira e aos estudos. As mulheres podem estudar qualquer coisa, artes, ciências, idiomas, qualquer coisa. Não há limites para o saber feminino. O universo inteiro se abriu para a sua mente curiosa. Não há nada que uma mulher não possa fazer. Então por que os consultórios psiquiátricos estão lotados de mulheres bem-sucedidas e infelizes? Por que as mulheres estão morrendo de males que até o século passado eram acometidos somente nos homens? Infarto, por exemplo. Por que sofremos tanto com o casamento, com os filhos e vemos os nossos lares serem destruídos apesar de termos conquistado tantas coisas boas para nós? O que há de errado? Todas as vezes que o ser humano se rebela e tenta caminhar longe das leis que o Senhor determinou para a sua vida algo de muito ruim sempre acontece. Quero deixar bem claro aqui que o problema não foi os direitos conquistados. Isso realmente foi uma benção, um avanço, porque a mulher pode sim fazer muitas coisas, ajudar o homem em diversos aspectos. O grande problema do feminismo foi a forma com que essas mulheres conquistaram esses direitos. observamos através da leitura bíblica de Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2 que a rebelião traz maldição e as mulheres se rebelaram primeiramente contra a autoridade do homem e depois, numa ação suicida, se rebelaram contra Deus. Elas não admitiam ser quem eram e exercer seu papel como esposa e dona de casa, rebeldia contra o marido. Começaram a querer recusar seus corpos aos maridos como forma de prevenção para a gravidez indesejada, rebeldia contra o marido. Elas espalharam ideias de que a Bíblia era um conjunto de falsas crenças que impediam a mulher de exercer a sua identidade dentro da própria família. Rebeldia contra a lei de Deus. Como algo que foi feito exclusivamente sobre rebelião poderiam dar bons frutos? O pecado é a raiz de todos os males. A rebeldia é um pecado sujeito à condenação. A nossa sociedade vive com tantos problemas por causa da rebeldia das mulheres do nosso passado. Elas poderiam ter conquistado todos esses direitos sem rebelião? Claro que sim! Deus é a cabeça do homem e a mulher quando busca o Senhor para obter sabedoria necessária para tomar alguma decisão, ela sai vencedora. Vemos na Bíblia mulheres que não deixaram de seus papéis e conquistaram os mesmos direitos que as feministas. A rainha Estere estava condenada à morte juntamente com o povo judeu. Em momento algum ela organizou uma passeata, confeccionou cartazes ou amotinou com outros judeus contra seu marido, o rei Açoeiro. Pelo contrário, ela propôs ao povo judeu um jejum de três dias para que o Senhor a abençoasse para conversar com o rei e fazê-lo mudar de ideia. Para o povo assírio, a mulher só poderia se aproximar da presença do rei se fosse chamada por ele. Esther se aproximou, arriscou sua própria vida indo até ele sem ter sido chamada. O rei, quando a viu, se espantou e não impediu que ela se aproximasse dele. Ela conseguiu o que queria, o rei tirou a condenação do povo judeu e isso tudo foi conquistado sem rebelião, mas debaixo da submissão que ela tinha pelo marido. Abigail também é um ótimo exemplo. Mesmo Nabal, com sua atitude insana de afrontar o rei de Israel, Davi, o futuro rei de Israel, Davi, ela num ato de bondade e submissão, assuma a culpa no lugar dele, pedindo perdão ao futuro rei e trazendo paz de novo para o seu lar. Se Abigail tivesse culpado o marido e pedido ao rei Davi que matasse apenas ele, o culpado, e ter misericórdia dela dos filhos e dos empregados, se ela tivesse feito isso, será que Davi não teria matado ali mesmo por causa da sua insubmissão e deslealdade com o próprio marido? Mas olha que linda recompensa a mulher virtuosa recebeu quando Nabal faleceu devido a um mal súbito no coração. Davi a desposou e ela se tornou uma das mulheres do rei. Se ela tivesse se rebelado contra o marido, o destino dela seria o mesmo? Com certeza não, porque a Bíblia diz que o Senhor nos recompensará de acordo com aquilo que cada um fez. Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Certamente ela foi recompensada pela sua fidelidade com o marido e pela submissão, mesmo sendo um homem difícil, ela honrou o marido na presença de Davi e quando este soube da sua viudez, tratou imediatamente de desposá-la e fazê-la de uma das suas rainhas. Mesmo tendo conquistado, tanto na carreira que escolheram, mulheres do mundo inteiro estão lotando consultórios psiquiátricos à procura de libertação para sua tristeza, aquilo que tem aprisionado tanto. As mulheres mais bem-sucedidas, profissionalmente falando, em sua maioria, sofrem com problemas conjugais ou na vida amorosa. Não conseguem entender por que é tão difícil terem um relacionamento sadio com o homem, porque não são atraentes o suficiente para receberem a fidelidade dos maridos ou porque simplesmente não conseguem atrair bons partidos. Outras, apesar de darem um duro danado para oferecerem o melhor para seus filhos, estes estão envolvidos na criminalidade, nas drogas, em homossexualismo e outros comportamentos de natureza rebelde. Uma vez li que mulheres insubmissas, rebeldes, atraem maridos com o mesmo padrão de comportamento. Outra vez, também li que mães rebeldes geram filhos rebeldes. É muito difícil para nós, mulheres independentes, detectarmos sozinhas quais atitudes que tomamos que resultaram num comportamento rebelde da nossa parte. Porque o inimigo esconde nossos pecados com suas escamas e é necessário buscarmos em Deus a ajuda necessária para descobrimos onde é que erramos. Eu mesma sou um exemplo disso. Até bem pouco tempo atrás, eu não consegui enxergar os meus erros e ainda pensava que todas as coisas ruins que aconteceu comigo era porque Deus quis assim. Isso também é uma atitude rebelde, porque Deus não quer o nosso mal. Ele não é culpado pelos nossos dias ruins, mas o nosso pecado, a nossa rebeldia, esse sim, traz sobre nós a condenação. O que Deus permite é que você colhe apenas aquilo que você plantou, rebeldia, maldade, murmuração e etc. A Bíblia diz que a justiça de Deus é cheia de equidade. Salmo 99, verso 4. É perfeita, por isso ele permite que colhemos tudo aquilo que plantamos, mesmo quando nos arrependemos e lhe pedimos perdão. A Bíblia é clara a esse respeito. Não errei, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Outro ponto que me preocupa bastante é a liberdade sexual conquistada pelas mulheres durante a década de 90 até os dias atuais. Deus deu o poder de dominar a terra ao homem, mas o domínio do sexo está todo na mulher. Ela é quem detém o poder de dar ou não o prazer que o homem tanto procura, porém, ao invés de usar isso como uma bênção, porque foi para isso que Deus deu esse dom à mulher, ela tem despertado o desejo sexual dos homens de um modo geral, levando-os a pecar pela cobiça, pela lascivia, adultério e prostituição. Já notou como as mulheres se vestem atualmente? Como são pequenos os biquínis que elas usam nas praias? Percebeu o grande número de frequentadoras assíduas das academias que estão em busca do corpo perfeito? Não para agradar o marido, mas para ficar mais atraente e assim despertar os olhares cobiçosos de outros homens? É muito raro encontrarmos verdadeiramente uma mulher que esteja fazendo dieta e academia para agradar o marido. Geralmente, elas fazem isso para ter autoestima como forma de competição com outras mulheres ou para causar espanto naquele homem que a rejeitou por uma outra mais magra, mais atraente. Comecem a notar o padrão de comportamento de nossas jovens. Estão sempre falando dos homens e lendo a respeito de como conquistá-los em revistas especializadas. Eu me espanto com o número de casamentos desfeitos porque os maridos se envolveram com mulheres de 15 a 23 anos de idade. Não estou falando de casamentos que começaram ontem, mas casamentos de 20 anos, 15 anos. Isso é uma vida. E as jovens estão tomando os pais de famílias de suas mulheres. Isso tudo vem da liberdade, da sexualidade feminina. A mulher carrega a camisinha na bolsa. A mulher escolhe o parceiro ou parceiros. Ou parceiras. Ou tudo misturado. A mulher pode se envolver com outra mulher e depois, consequentemente, até ter filhos com essa união. E a sociedade é dita como preconceituosa quando critica tais comportamentos. Na realidade, não houve progresso, mas um retrocesso. Porque devido a esse domínio errado através do poder do sexo, a mulher se tornou um objeto descartável e de pouco valor. Os homens se habituaram à nova condição e não saem mais à caça. À procura da mulher ideal. Aquela com quem compartilhará o resto da sua vida. As pessoas se casam já com o pensamento de que, se não der certo, separam e partem para outra. Ninguém mais vê o sexo como um complemento da intimidade, mas como uma forma de se atingir o prazer da carne, o prazer individual de cada um. Aquilo que era para ser santo virou profano. E assim, mais uma vez, a humanidade pecou contra Deus. Quando Deus estabeleceu tantas regras entre homens e mulheres, era para que nos protegessem dos perigos que atraímos para nós, devidos a esses pecados dos escritos. O Senhor sabia que a carga de ser provedora do lar era muito pesada para nós. Por isso deu essa missão ao homem. Deus sabia que o homem não teria tato para lidar com os problemas de criação de filhos. Por isso Deus encarregou a mulher de cuidar da casa. A mulher é mais maleável, tem jogo de cintura, sabe contornar a situação. O homem não. Já elas não conseguem pensar totalmente voltada à razão. As mulheres são totalmente movidas pela emoção. O coração sempre fala mais alto e por isso o homem foi estabelecido como líder. Só que, ao longo dos anos, as mulheres começaram a imitar o padrão de comportamento masculino. E com isso, muito da sua feminilidade foi embora. Aquilo que Deus colocou na mulher está sendo jogado fora. Pois, quanto mais o tempo passa, mais e mais, nossas mulheres procuram se comportar da mesma maneira que os homens. A partir do momento que os papéis se invertem, é que a anarquia impera na sociedade. A partir do momento que a mulher se vê num beco sem saída, você tem como resolver esses problemas. Que ela mesmo nem sabe por que aconteceu. Essa mulher começa a procurar a Deus como forma de pedir socorro e ajuda para lidar com as situações. E é justamente neste momento que Deus começa a restaurar toda a feminilidade perdida através de situações difíceis, situações, para que essa mulher aprenda como se comportar da maneira de Deus. Infelizmente, nem todas compreendem o trabalhado Senhor em suas vidas. Procuram-no para resolver o problema, não para mudarem. Porque não conseguem enxergar tudo de errado que fizeram. Acontece que eu fui assim. E sei que se não fosse Deus me mostrando todas as coisas erradas que eu fiz, que acarretaram na ruína do meu casamento, vida familiar e financeira, eu também seria mais uma frustrada que estaria pelos cantos culpando o Senhor de não me ajudar. Eu também queria a resolução dos meus problemas como num passe de mágica. Mas não achava que tinha que mudar. Eu estava agindo corretamente em tudo. Algum errinho aqui e ali. Mas pecados graves não. Pelo contrário. Cometeram vários pecados contra mim e os outros é que precisavam mudar. Eu não. Porém, quando num momento desesperador, orei ao Senhor pedindo que Ele me mostrasse quem verdadeiramente eu era, como Ele me via por dentro, quais pecados eu tinha e como era o meu eu verdadeiro, chorei durante sete dias. O Espírito Santo me trouxe à memória e falou comigo a respeito de coisas horríveis que eu me envergonho de dizer. Quando a presença do Senhor veio sobre mim, todos os meus pecados foram revelados. Um a um. Não é que Deus ou o Espírito Santo estavam me acusando de coisas passadas. Não é isso. Mas nós precisamos entender que quando a presença do Senhor resplandece sobre nós, tudo aquilo que não é dEle, o que está nos impedindo de ter comunhão plena com Ele é revelado para que nós possamos nos arrepender e assim buscar a nossa mudança tão necessária. A luz do Senhor veio sobre mim e eu pude ver cada sombra escura que estava impedindo o agir de Deus no meu coração. Eu era uma feminista até aquele momento. Uma mulher como as outras que descrevi acima, mas com a luz de Deus, pude me submeter a Ele. E agora estou em processo de cura, libertação, de todo o mundanismo que existe em mim, para obter a satisfação necessária e ter toda a minha feminilidade resgatada. Eu creio que esse é o maior plano de Deus para as mulheres dessa geração, resgatá-las daquilo que elas se tornaram por influência do mundo e trazê-las novamente ao projeto original do Senhor. Deus está vendo a nossa destruição e quer impedir que sejamos esmacadas por aquilo que Satanás plantou quando levou as mulheres à rebelião contra os homens e contra Deus. Assim como Lúcifer fez no céu, arrastando a terça parte dos anjos com ele, em rebelião contra Deus, Satanás também plantou no coração daquelas mulheres o seu espírito de rebeldia. Somos cópia de algo que Deus não criou, e sim o diabo. E o Senhor quer arrancar isso do nosso coração, fazendo-nos mulheres puras, virtuosas, verdadeiras Esther, Abigail, Débora e Sara. Precisamos de Deus para que nossa vida entre nos eixos novamente. Para o Senhor impedir a destruição das nossas vidas, primeiramente, é necessário que mudemos o nosso comportamento, o nosso coração e a nossa mente. Então, até aqui, é o capítulo 1. Deus abençoe você. Obrigada por ter escutado até aqui. E que o Senhor venha frutificar essa palavra no seu coração. Até o capítulo 2. Beijinho. Paz. Tchau. 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 Tchau, tchau.